Mãe, nem sei por onde começar a escrever Pra falar de você Toda palavra que eu uso é tão pequena Pra expressar o amor E todo o sentimento que eu guardo no meu peito Você Tem sempre uma palavra quando a minha voz se cala No calor do teu abraço eu reencontro o meu caminho E a luz do teu sorriso ilumina toda escuridão Tô indo bem Com você aprendi que na vida cair faz parte também Todo dia um novo começo pode acreditar Foi você quem me disse meu filho é preciso sonhar Que você chega lá Foi Deus quem te fez Com a pureza do amor e a força de quem tem coragem pra lutar O teu bola, meu porto seguro e adiante Me vejo no teu Te vejo no meu Olha Mãe Os meus primeiros passos você me ensinou a dar Hoje eu sigo a direção correta Aprendi a andar Mas ainda Mas ainda sinto a tua mão segurando a minha Me guia Tô indo bem Com você aprendi que na vida cair faz parte também Todo dia um novo começo pode acreditar Foi você quem me disse meu filho é preciso sonhar Que você chega lá Foi Deus quem te fez Com a pureza do amor e a força de quem tem coragem pra lutar O teu bola, meu porto seguro e adiante Me vejo no teu Te vejo no meu Olha Lá 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 Me vejo no teu Te vejo no meu Olha